Isso aqui, velho, é um capimus boizuno. Para, velho! Fica dando nome pra parada, velho. Que dá nome, velho. Nós temos que ver a parada e entender o que é isso, velho. Memorizar é o lado de mim. Eu não memorizo, né? Não, não é nem questão de memorizar, não, pô. É que, velho, a vida é mais que dá nome a tudo. Tem coisa que não tem nome e é doido pra caralho, velho.